Olá meus amores sejam todos muito bem-vindos está no ar mais um Rodrigo show nesse 31 de maio de 2024 hoje é sexta-feira é e hoje é dia mundo eu tô aqui ó colando na minha fichinha que tá ali eu vou pegar minha fichinha né gente pra ver hoje é o dia mundial sem o tabaco gente fumar realmente não é uma coisa bonita não é uma coisa saudável não é uma coisa eu acho que tem um cheiro muito bom né porque eu não tenho olfato mas dizem que o cheiro do cigarro é terrível diz que a pessoa que fuma tem um cheirinho que não é às vezes não é muito legal você entra na casa de alguém que fuma o cheiro não é legal enfim eu já vi dizer mas hoje é o dia mundial sem o tabaco então você por exemplo que fumava e parou de fumar parabéns hoje é um dia de comemorar a sua vida a sua saúde agora você que ainda fuma fuma pra que pra que fumar fumar pra que fuma lembra da música da xuxa não é charme é bobeira pra que o cigarro na mão né eu não lembro direito da letra mas era uma coisa assim a xuxa fez uma música contra o cigarro gente é então olha a gente vamos nos conscientizar além do monte de problema que dá de pulmão pode causar câncer as pessoas que que vi convivem com com fumantes elas acabam fumando por tabela né enfim problemas respiratórios problema um monte de problema que o cigarro causa fumar não é legal então pare de fumar ok gente olha o programa de hoje tem uma entrevista super legal vocês sabem que nesse período estou em são paulo então é aproveito quando vou para são paulo gravar umas pautas lá e hoje é no programa de hoje vocês vão ver que eu fui até a casa de márcio rolin a bi quarentona que me recebeu para um bate-papo muito gostoso muito descontraído e muito agradável e ele me contou tudo gente contou da vida dele da carreira de como ele começou a ser influenciador a gente falou enfim de várias várias questões importantes questões polêmicas da vida dele e a gente aproveitou para brincar daquele quadro para quem você tira o chapéu mais com márcio aproveitei né até que eu tô nesse momento gravando aí a divas drags um monte de peruca cada episódio uma peruca eu fiz com ele para quem você tira a peruca gente olha o programa ficou muito legal entrevista ficou muito gostosa eu tenho certeza que vocês vão amar porque meu convidado de hoje não tem papas na língua ele não faz tipo para agradar ninguém e é polêmico estão ansiosos para o programa de dia de hoje eu também então roda a nossa vinheta porque o Rodrigo show tá no ar a próxima estação black station vila madalena e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí, vamos ao que interagostaram do meu look de hoje? Estão reconhecendo essa camisa? Que é aquela, maravilhosa. Falei dela no My Closet esses dias atrás, que eu trouxe um brechó da Augusta. Olha lá que bonitinha, entendeu? Aquela que custa dói da casa. Mas é aquela que eu fui lá, jantei com o filho da Hebe. Então tem toda uma história, já entra para o hall dos meus figurinos inesquecíveis, dos meus look inesquecíveis. Vocês gostaram? Com a calça rosa. Esse rosa, quase um açaí, é louca. Eu estou inventando cores já. Gente, bora lá? Hoje não vamos fazer o... Como chama? O... O Rô na TV. Não vai ter Rô na TV, mas em breve terá. Me aguardem. Me aguardem que eu quero fazer um programa só com o Rô na TV. Mandando beijo para todo mundo. Porque agora eu estou recebendo um monte, mais um monte de stories, de citações, de marcações. E eu quero dar um jeito de mandar beijo para todo mundo aqui, de verdade mesmo. Entende? Então, hoje não vamos fazer porque já tem a matéria, vai ser mais longa. Então, hoje não vamos exibir o Rô na TV. Mas em breve volta, tá? De repente um programa especial, que eu estou pensando aí. Quero fazer um programa assim, mandando beijo para todo mundo. Tá bom? Mas continuem me marcando. Continuem marcando que você vai aparecer aqui no Rô na TV. Ok? Gente, então bora lá. Olha, Márcio Rolinha, a bi-quarentona, me recebeu por um bate-papo muito gostoso. E é uma pessoa que eu criei uma relação muito recente. É uma pessoa que a nossa história não começou tão bem, tão agradável. Mas com o tempo ele percebeu algumas coisas que estavam erradas. E em público me pediu desculpas. Eu achei isso muito nobre da parte dele. E quem sou eu para não desculpar? É uma coisa que eu sempre disse. Ele sempre brigou sozinho, né gente? E eu gosto muito dele. Porque ele é inteligente. E uma coisa que eu sempre falei. Admiro a inteligência dele, a cultura dele, que eu gostaria de ter, não tem. E a minha admiração por ele é muito profunda, de verdade. Então pode rodar, porque eu vou ver junto com vocês, eu, na casa da bi-quarentona. Olha lá. Gente, e olha, hoje eu vim até São Paulo para bater um papo com um menino que tem fama de ser briguento, encrenqueiro, polêmico. Mas olha, no fundo, no fundo, ele é um amorzinho. E tudo que ele quer é ser visto, lembrado e amado por todos nós. Ele tem quatro anos de carreira na internet e, ó, acabou de bater 100 mil inscritos no YouTube. Senhoras e senhores, com vocês, Marte Rolim, a bi-quarentona. Obrigado, obrigado por ser bem aqui. Olha só, você vem em casa, né? Você viu, menino? Aliás, amei a nova casa, que você mudou recente, né? Mudou recentemente. Bairro chique, gente. Eu acho que, olha, 100 mil inscritos ali, tá dando resultado. Tá nada. Agora, me conta, esse é o seu novo espaço, onde você tá fazendo seus vídeos? Porque antes você gravava num estúdio, numa produtora. Aí eu resolvi fazer aqui porque eu queria fazer mais vídeos. E num estúdio, numa produtora, eu dependia de horário, pagar mais, enfim. Queria produzir mais vídeos. Eu falava, ah, eu tenho um apartamento grande, então eu vou fazer de volta o cenário em casa. Porque quando eu morava ainda no centro, eu tinha um cenário lá. Você morava na Augusta. Morava na Augusta. Eu encontrei com você na Augusta, mas eu não falei com você que na época a gente era inimigas. Ah, é verdade. Lembra? Lembro. Então eu disse, ah, é aquela bicha mesmo, mas nunca falava com ele não. Aquela magrinha, né? A bichinha briga com todo mundo, mas é tão magrinha, ela nem aguenta um tapa. Nem aguenta, é verdade. Aí eu vim pra cá, pintei, fiz as coisas, ainda tô no processo. Que eu ainda vou botar as coisas da Madonna aqui, vou fazer várias coisinhas e ainda vai ficar legal. Tu sabe que essas molduras que estão aqui é pra colocar a cara de seguidor, de assinante do canal? Ai, que tudo. É, em breve a cara da galera vai aparecer aí. Então se inscrevam e assinem. Tem que ser membro do canal. Tem que ser membro pra aparecer aqui no Senado da B402. Não, mas eu amei essa combinação de verde com esse salmão, é salmão, laranja? É, um laranja. É puxado pro salmão, né? É. E aqui temos a placa do YouTube, já já vamos mostrar ela em detalhes, como tudo nesse canal. Aliás, você já me mostrou o look que você vai usar na parada. Então. Podemos fazer aqui um My Closet em detalhes com B401? Pode fazer um My Closet em detalhes. Eu posso revelar o look da parada antes da parada? Ai, não sei. Aliás, o look você vai usar na feira, né? Eu vou usar na feira um super look porque eu vou apresentar algumas atrações da Feira da Diversidade, que é na quinta-feira. Acho que quando esse vídeo for ao ar, a feira já rolou, né? Um dia antes. É, na sexta. O vídeo vai ao ar na sexta. E na parada a gente vai estar de verde e amarelo, que é um convite pra todo mundo ir domingo de verde e amarelo na parada, realmente pra resgatar esse símbolo, né? Tomar de volta essa bandeira pra gente. Sim. Então eu fiz dois look-ins inspirados nas bichas, nas pocs. Não é muito extravagante, que não é minha cara. Você sabe que o meu estilo é esse t-shirt e jeans e tênis sujo. Mas esse ano eu resolvi usar. Mas, é, a gente tem que se permitir pra parada, porque essa vai ser a minha primeira parada LGBT. A primeira parada, amor? Nunca fui. Aliás, eu só falo LGBT porque eu não decorei as outras letras ainda. Mas é só LGBT mesmo. LGBT+, tá? No manual de comunicação da parada. Porque é muita letra e eu não decorei. Não, é isso. Então, assim, eu preparei, tipo, tudo que eu não faço, eu vou fazer na parada. Por exemplo, peruca lace. Nunca usei. Tá. A primeira vez que eu vou usar uma peruca lace. Então, eu peguei um perucão, tipo, Pablo Vittar, mesmo acreditei e vou. E aí, eu fui no Peça Rara, que é o brechó da Débora Seco, e lá tem uma rara só com roupas da Adriane Galisteu. E eu comprei um vestido da Adriane Galisteu, que é uma super apoiadora da causa LGBT. Sim, ela é. Por conta do irmão dela, toda a história, enfim. É... E eu vou com o vestido, eu vou com o look de Adriane Galisteu, assim. Aí eu vou jogar umas coisinhas minhas, é claro, da minha personalidade. Enfim, então, eu acho que a parada é sobre isso. Eu acho que você pode ousar, assim. Eu acho que a parada é legal, porque a gente não só pode ousar, como a gente pode conversar essa coisa de protesto e de dar close. Porque a gente vai na parada fazer protesto, lutar por direitos, que isso é o ano inteiro. Mas a gente precisa de um ano pra fazer festa, gente. É isso. Não façam. É um dia, né? É, um dia. A gente tá o ano inteiro ali na... Falando com os nossos representantes, no Senado, no Plenário, na Câmara. Mas a gente precisa de um dia pra festejar mesmo, pra fazer festa mesmo, todo mundo junto e tal. Eu acho que é isso. Por isso que eu resolvi, esse ano eu resolvi. Mas é a minha oitava parada. Nossa, que tudo. É. Eu nunca fui. É a primeira vez, eu vou fazer o Rô na Rua, vou encontrar a galera, vou distribuir selinho. Vai ser maravilhoso. E aí, gente, hoje ainda vamos fazer aqui no quadro, pra quem você tira o chapéu. Mas como eu tô com uma coleção de perucas, gravando a série Divas Drags, vamos roubar um quadro que também é da Lorelay Fox. Roubando aqui o Raul Gil e roubando também a Lorelay Fox, que faz o pra quem você tira a peruca. Então, são sete perucas, são sete nomes, que nem eu nem você sabemos. O seu marido que tá aqui, que escolheu os nomes pra gente. São afetos e desafetos de bicuarentona. E pode até não ser pessoas. Alguns temas podem estar ali embaixo também, pra você tirar ou não a peruca pra eles. O que que vem aí, hein, gente? Ai, gente. Já sou todo cagado nessa internet. Aí vocês vêm aqui me botar mais confusão. É. Então, vamos lá. Bom, quero saber como é que foi que você começou a trabalhar na internet. Porque eu vi que você surgiu realmente de uns dois anos pra cá. Quer dizer, o canal tem quatro anos. Mas que você ganhou evidência de quatro anos pra cá. De dois anos pra cá. Eu tenho acompanhado, assim, até por conta dos vídeos que você fez falando de mim na época. Enfim. Como é que foi que começou essa ideia de comunicar pra comunidade LGBT, pra classe, pra bolha LGBT? Eu não sei mais como é que pode falar. Pim, me falaram que não pode mais falar classe LGBT. Nem comunidade. É uma população. População LGBT. Isso, porra. Quando eu fiz 40 anos, eu achei que a vida tinha acabado, que ia morrer. Tive uma crise etária horrorosa. Porque pra gay, né, envelhecer é uma coisa... Então eu pensei, ah, eu vou criar um canal pra falar das minhas questões. Logo isso se desconfigurou, porque eu vi que minha vida não era tão interessante. Gente, vocês que falam bastante mal de mim no Twitter, como se eu fosse alguma coisa, não é interessante minha vida. Não tem quase nada pra falar tanto assim. Eu mesmo, no meu próprio canal, encontrei dificuldades pra contar as minhas próprias histórias. Eu pensei, eu preciso contar as histórias das outras pessoas. Eu preciso falar das outras pessoas. E aí, no Instagram, eu fazia o e-mail, que eu lia a cartinha dos seguidores. Com o tempo, e o canal no YouTube não crescia, eu pensei, eu preciso levar esse quadro pro YouTube. E foi quando o canal deu um boom. Porque contar as histórias das outras pessoas significa ouvi-las, dar espaço pra elas falarem, ocuparem. E aí a galera que era 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, começou a frequentar o canal. E dizer, cara, eu tenho uma história pra contar, eu queria que você lesse minha cartinha, eu queria pedir um conselho. E essa persona foi se configurando, né? Uma hora eu dou um pisão na bicha, outra hora eu sou amorzinho, falo com carinho e com amor, outra hora eu dou uma escolhambação e tal. Obviamente que todo conteúdo, ele está aqui num tempo. Então, exatamente como você fala, eu conheci nos dois últimos anos pra cá. Quando você começou a falar mal de mim, eu acho que é muito importante esse momento. Eu não falei falar mal, você falou de mim. É, eu falei mal, por quê? Porque eu queria fazer outro conteúdo. E a partir da minha imaturidade, eu achei que essa coisa de Regina Jorge, do Shade, de gogar os outros, ia ser um caminho pra gente aparecer. E é um péssimo caminho, um péssimo. Mas é o caminho. É o caminho. Infelizmente é o caminho. Mas é péssimo. É péssimo, mas infelizmente a gente tem que reconhecer que se você faz maldade na internet, você cresce. Exato. Aí eu perdi a mão falando de algumas pessoas, mas acabou que isso me trouxe alguma notoriedade. Daí eu me envolvi com política. Foi quando eu pensei, isso aqui é um canal político, isso aqui é uma hora de falar de questões políticas. Então, hoje, majoritariamente, o canal é um canal de militância. Se eu fizer uma brincadeira, uma farofa, eu coloco uma militância. Ah, reação do Mr. Brasil 2024. Eu taco a militância no meio, vamos reagir a um desenho de testemunhão de alvá. E a gente brinca, se diverte, taca a militância no meio. Então, assim, tem o Descansa Militante, tem o Lacração Gritaria, o Bimei, o Bifone. As entrevistas do podcast, o podcast foi um burro no canal. E parou? Não, não parou. Continua. Você vai ter mais temporada? Esse ano ainda tem uma temporada inteira. E aí vai ser feito aqui? Não, vai ser feito no estúdio. Na protetora, tá. Continua no estúdio. Só que não é mais aquele que você visitou. É o maior, mais bonito, mais legal. Sim, sim, sim. Inclusive, você sabe que você tem um dos episódios mais assistidos daquela temporada. É. É, é. Não, mas eu fico muito feliz, porque não só no seu podcast, eu acho que todo podcast que eu vou, as pessoas sempre me falam isso, o teu vídeo é o mais assistido. Porque eu acho que as pessoas, principalmente o seu, as pessoas esperavam que você fosse me detonar. É, confrontar. Que você fosse acabar comigo ali, por conta já do começo da nossa história. E na verdade não foi isso. E foi um bate-papo muito gostoso, assim, eu gostei. E eu gostei, só que eu acho que eu tava um pouco tenso, porque as pessoas esperavam isso de mim, elas me cobravam isso. E quando na verdade eu queria te conhecer, queria ver o que você tava fazendo na vida, porque que você tinha uma história tão longa na internet. Imagina, quando eu comecei na internet, você já tava lá fazendo coisas há muito tempo. Já tava criando, já tava roteirizando, já tava tendo a sua ideia de programa. Eu lembro uma vez que um vídeo que eu fiz sobre você, muito ácido, mas comparando a gente, que nós só éramos duas pessoas que tinham uns sonhos e a gente levava esse sonho pra internet. Cada um fazia do seu jeito. Você botava o seu cenário com papel, crepom, e eu botava o meu com pedaços de espuma que eu colei na parede e tal. Isso é bem verdade, tá gente? Quem tiver esse vídeo por aí, resgatar, pra dizer que um dia a gente brigava, vocês podem resgatar de boa. Mas é bem verdade, porque quando eu entrei ali, na internet, eu vi que eu precisava fazer tudo na mão. E eu fui ver que havia muitas pessoas que estavam fazendo tudo na mão, pra poder fazer a internet. E você era uma delas, muito antes de mim, já tava fazendo aquilo ali. Então, eu acho que tem muito esse reflexo da gente. E aí, quando eu vi o que você fazia, eu pensei, cara, eu queria fazer uma coisa parecida, porque o Rodrigo, ele leva um formato de TV pra internet. Ele tem ali um programa dele, de um microfone na mão, um auditório, todos os quadros que tem no programa de TV, e que é muito difícil de fazer. Pra gente que é roteirista, é dificílimo de fazer. Uma vez eu vi um vídeo do Bruno Mota falando exatamente isso. Eu fingo que isso aqui é um jornal, vocês fingem, vocês fingem que eu tô no telejornal, e a gente finge que a gente é feliz nessa internet. É. É isso. Eu gosto muito do Bruno Mota também. Ele é incrível, e você trouxe ali uma TV pra internet, eu queria fazer uma coisa parecida. Nunca consegui fazer. E aí, eu pensei, eu preciso fazer o que é meu, do meu jeito. É. E parar de olhar pros outros, e de ficar atrás dos outros, que aquilo que eu não gosto, eu vou criticar. Não é um caminho. Não é o caminho. Eu sempre tive certeza disso, que não é o caminho, porque é cheio de coisas que eu não gosto na internet, por exemplo. Tem coisas que eu olho e digo, não, não é possível que a pessoa tá fazendo isso. Tem pessoas que eu não acho boas, então eu acho que ela tá no lugar errado, mas aí eu ir lá e dizer, você não é bom nisso, você não é legal, ou eu não gosto de você. Você acha que eu vou perder meu tempo, energia, e perder energia vital, jogando maldade em cima das pessoas. Acho que esse realmente não é o caminho. Eu fico muito feliz que você tem mudado o seu formato, a sua forma de pensar, e eu também tenho mudado muito. Aliás, o programa Rodrigo Show passou por vários formatos e reformulações ao longo desses sete anos de programa, né? Enfim, mas você veio do Pará. Eu vim de Belém do Pará. Eu acho isso incrível, porque eu sou muito fã de Fafá de Belém, de Beto Barbosa, Joelma, enfim. Então você é de um lugar onde tem vários artistas que eu amo. Quando que você veio do Pará pra cá? Em 2015 eu vim porque eu precisava trabalhar. Já não tinha feito tudo que eu tinha pra fazer em Belém. Eu era publicitário, professor, não aguentava mais ganhar 2.500 reais. Aquele mercado não cresce. Eu precisava sair de Belém. Então eu vim pra São Paulo pra trabalhar. E você é de Belém mesmo? Eu nasci em Manaus. Ah, tá. Mas era lá do Norte. É, nasci em Manaus. Colado ali em Belém. Separado por um rio. O rio Amazonas. Aí eu saí de Manaus com 9 meses, 10 meses de vida. Fui pra Belém lá e eu cresci. Então eu sou um paraíso de coração. Sim. É, porque eu não tenho vivência em Manaus, né? Que você saiu de lá com quantos anos? 10 meses, 11 meses. Ah, bom. Então não. É igual eu. Eu nasci no interior de Santa Catarina. Nasci no Meio Oeste. E com dois anos, fiz três em Balneário Camboriú, que é a minha cidade. Então eu não tenho história lá. Quer dizer, até tenho uma história de dois anos que eu não lembro. Né? Então eu entendo o que você tá falando aí. Bom. Daqui a pouquinho vamos para o Pra Quem Você Tira a Peruca. Então ali embaixo dessas perucas, que eu já estou vendo elas daqui, tem sete nomes ou temas que você vai dizer se você tira. Se você tira, você fala porque que você tira e a gente conta. Se você não tira, a gente deixa para o final para ir falando. Você sabe que eu adoro que você vem aqui em casa gravar? Porque geralmente você faz, né, um programa em outros locais, ou na rua, na sua casa. Eu acho muito legal que você vem visitar a minha casa, porque eu estou me sentindo assim que uma equipe de TV vem me receber aqui, gente. Uma equipe de uma pessoa só, porque é eu e a câmera aqui, gente. Ah, mas vocês não estão vendo a quantidade de coisa que tem aqui ao redor para fazer esse negócio. Eu achei tão chique. Que eu preparei café, bolo. Vamos falar sobre isso? Vamos. Você está com rinite, eu tenho isso. E a gente sofre muito. É. Por exemplo, às vezes eu estou num lugar e eu fico com vergonha de limpar o nariz, assuar o nariz. Sim. Porque as pessoas têm um nojinho. E aí, gente, alguém mais tem rinite aqui para eu me sentir à vontade? Então, sinta-se à vontade, porque eu também tenho rinite. Gente, eu estou contando a renda do nariz vermelho hoje aqui. E é tudo. Mudança de temperatura, tapete, perfume. Enfim, gente. Eu tenho rinite. É horrível. Durante a pandemia, eu sofri mais ainda, porque cada vez que eu espirrava, as pessoas achavam que eu estava com Covid. E não era. Bom, voltando aqui para o nosso assunto, porque você, uma coisa que eu sempre falei de você, é que você é um cara muito inteligente, que eu gostaria de ter a sua inteligência e ter a sua, sabe, a sua cultura. E você aborda um assunto muito importante no canal, que é a política, assim. E de vez em quando eu vejo lá no Twitter as pessoas te cancelando. Como é que é? Você sofre muito hate, assim, de falar sobre política e abordar, tipo, tocar realmente na ferida e cutucar essa ferida, que dentro do meio gay ainda é um tabu muito grande a política. Agora que temos essa questão de... Mas como é que é para vocês? Muito, Rodrigo. Todo tempo eu sofro hate. Todo tempo na internet. Mas, ó, gente, cancelamento é para quem tem um milhão de seguidores, tá? Pessoa que tem 10 mil seguidores no Twitter não é cancelada. Ela é só xoxada mesmo. Então, né, se vocês querem me destruir, vocês precisam primeiro me reconstruir, porque destruído eu já estou há muito tempo. Estou no chão desde sempre. Tá, não. Mas, imagina. Mas a gente é cancelado o tempo inteiro ali, recebe crítica o tempo inteiro, porque você não pode dar opiniões fundamentadas em fatos, em pesquisa. Você tem que ser raso, você tem que ser superficial para as pessoas gostarem de você. E eu me recuso a ser superficial. Eu me recuso a ser básico. Tem um criador que ele fala assim, o problema de vocês é que vocês são básicos. E eu me recuso a ser básico. Porque quando eu faço um conteúdo que eu vou falar de alguma coisa, quando eu critico alguém no Twitter, eu vou procurar saber o que aquela pessoa falou, a fonte. Vou procurar uma literatura, uma coisa que vai me dar embasamento para dizer aquilo, eu consigo rebater. Agora dói, sabe? Às vezes você... Eles pegam coisas da sua vida, fatos pessoais e tudo mais, vão te atacar. Um dia desse, falaram, comentaram no meu canal, ah, ele namora esse gordinho. Aí, sabe assim, meu marido nem é gordo. E ainda que fosse, qual o problema? Eu fui casado com um gordo durante sete anos. Sabe? Eles procuram coisas, pessoas para atacar, coisas para atacar, que não tem nada a ver com as minhas opiniões. Sabe? E eu faço opiniões muito bem fundamentadas nos meus vídeos. É difícil, aí eu faço pesquisa. Eu sei que vão vir críticos, porque a gente fala muita militância mesmo. Mas assim, ataca as minhas opiniões, constrói um argumento. Não, eles querem lá falar. Mas você já reparou, desculpa te interromper, que dentro do nosso meio LGBT, o argumento é sempre esse, é a idade, você ser gordo, porque eu acho que o veado não tem direito de ser gordo. Afeminado. Afeminado. Eu, por exemplo, sofro ataque de gordofobia todos os dias e também não sou uma pessoa gorda. Você não é uma pessoa gorda. Né? Quer dizer, ou seja, se você sai um pouquinho fora do padrão ali, você... E é sempre esse argumento, idade, te atacar pela idade, porque você já é uma bicha velha. Eles me atacam todo tempo, pô, pô. Inclusive, algumas pessoas acham que eu tenho 40 anos, o nome é canal Biquarentona, mas eu tenho 46 anos. E quando você fazer 50, vai ser o canal da Bicinquentona? Ah, eu acho que vai ser só Márcio Rolim. Acho que é a hora de já mudar o nome. Entendi. Porque ficou meio datado. Eu já tenho esse logo, Márcio Rolim, já tô pensando em fazer a transição de nome. Mas é isso, a gente tem que lidar com críticas mesmo, mas não precisam ser tantas, não precisam ser tão duras, sabe? Acho que as pessoas pegam muito pesado em relação aos problemas que a gente vive. Eu tive um probleminha com você, um negocinho com você. Eu não tenho o direito de resolvê-lo. Eu não tenho o direito de pedir desculpa, da gente ficar bem em paz. As pessoas querem que a gente fique eternamente em conflito. E esse é o erro de vocês têm prazer no conflito, vocês têm que começar a ter prazer na paz, na harmonia, no amor. É aí que tá. Eu acho que as pessoas ficaram viciadas, obcecadas por conflito. Elas só estão felizes quando as pessoas estão ali se matando. É o que as pessoas falam pra mim, você tem que responder, você tem que falar de um documentário que fizeram seu, de não sei o que. Não vou falar, eu não vou perder energia. Mais uma vez eu digo, não perder energia com o que não vale a pena. Porque as pessoas estão oferecendo o que elas podem, elas estão sendo o que elas conseguem ser. Ah, aliás, quero fazer, antes de tudo, o My Closet com você. Ah, tá. Vamos mostrar aqui no My Closet em detalhes agora, o look da parada LGBT e o look da feirinha que foi o mesmo. O look da feira. Ah, eu acho que você deveria inverter, porque o da feira tá icônico demais. É, eu vou mostrar os outros. Agora eu acho que você vai passar frio, porque tá frio lá fora. Não, mas eu acho que na semana da parada vai esquentar, hein. Torce por mim. Mas de qualquer forma eu vou colocar uma bomber por cima. Bom, trouxe aqui o que eu vou usar no dia da parada que a gente vai inverter, né. Eu vou mostrar primeiro o da parada. A gente tá pedindo que a galera vá de verde e amarelo esse ano. Eu ainda não tenho coragem. É. Sendo que eu tô de verde hoje, mas eu tô de verde e preto. Mas tem que de verde e amarelo, gente. Então, eu tenho esse mini shortinho. Pra reapropriar o verde e amarelo, né. Exatamente. Porque ficou tão manchado, tão sujo nas últimas eleições, nos últimos, né, quatro anos aí, que a gente ficou com medo de verde e amarelo. Mas é um shortinho. Shortinho, bem curtinho. Vocês podem, não, vocês não sabem, mas eu tenho uma bunda linda. Eu tenho uma bundona. É real, né. Meu marido tá aqui, ele pode provar. Eu tenho uma bundinha, gente. Bom, a gente percebe que você também tem uma cinturinha. Qual é o seu número? É, 38. Nossa, gente. Chegaram aos 46 anos. Cintura de gatinha. Vestido 38, meu amor, respeita. Cintura de gatinha. Aí, vai ter um brilho em cima, olha, esse aqui tá brilhando feito. É, um lurex. É, um lurex bem, bem brilhosão. E verde e amarelo. E verde e amarelo. Aí, o que eu vou fazer? Provavelmente eu vou ter uma bomberzinha que eu vou botar por cima lá. Sim. Mas, se fizer calor, eu tiro, ela coloca na cintura. Mas, vai ser regata e shortinho. Básico, porque a gente é básico. Eu sou uma bicha muito básica. Vale por você. Não, o Rodrigo não é, porque o Rodrigo tem essa coisa do fashion e tal. Eu não pago mais que 69 reais numa t-shirt. É o meu limite da vida, assim. 80 reais numa t-shirt, não compro. E eu sei que você tem coleção de bolsas, de sapatos, de pelas, de blusas. Não, e eu que comprei um vestido da Galisteu agora, gente. Nem morta. Nem morta. Galisteu, um dia, se você quiser me dar alguma coisa, eu vou aceitar. Eu adoro a Galisteu. Eu também amo ela. Então, é isso. É esse brilho que eu vou levar. I make, né? Make eu vou fazer. Vai fazer uma coisa meio drag? Não, vou fazer. Ah, que tudo. Eu amei. Vamos deixar aqui o look número 1 do My Closet em detalhes com B40, né? E o look número 2, se vocês não vão acreditar, gente. Vou piranha total. Esse aqui é pra Feira da Diversidade. Vou com esse shortinho, brega, cafona. Não achei. Parece uma chacrete. Quem não sabe o que é uma chacrete? Pesquise aí no YouTube. É a Rita Cadillac. É a Rita Cadillac. Olha só, tem coisa mais brega que isso. E esse short é microscópico, mas pasmem. Ele chapou na minha bunda. Eu vou tomar sereia de tanto rabo. Que eu vou entregar. Eu adoro. Eu vou entregar. Não, eu amei já, porque ele brilha muito mais que a vez ali, né? Gente, olha esse shortinho. É uma pena que eu não visto 36, né? 36? 36? 38. Se não, eu já ia também na casa de swing com ele. E a jaqueta. Não, isso tá muito chucha parte. Isso é que tá chucha parte total. Então vai ser essa jaqueta. Ah, e vai entregar mamilo? Não. Eu vou botar uma estrela rosa dentro de cada mamilo. Adoro. Tá, gata, não entregar mamilo, porque também nessa idade não dá pra fazer tanta coisa assim. Eu amo. Já vou que micro short, mas esse aqui vai. Ah, vai passar frio. Piranhas não passam frio. É. Piranhas, né? Elas sofrem. Elas sofrem com dignidade. Agora, deixem aqui nos comentários qual foi o look de Bicuarentona que você mais gostou. O da feirinha ou o da parada? Vocês estão achando que eu vou ficar chateado que vocês estão dizendo que eu tô muito brega cafona? Na verdade, vai ser um elogio pra mim, tá? Eu gostei mais desse aqui. Eu vou. Esse aqui tá icônico. Pra mim vai ser um elogio vocês dizerem que tá horrorosa. Inclusive, quem me encontrar lá na feira vai passar no vídeo, vai ser uma festa. Eu acho que já vai ter gravado quando esse aqui entrar no ar. Mas eu vou estar com esse look e é o que temos. E eu tô muito feliz de dar uma ousadazinha. Porque as pessoas acham que quando a gente tá chegando aos 50, a gente não pode, não deve ousar. Imagina. E é um erro, é um erro. Eu vou ousar dessa vez. Eu não ouso o ano inteiro. Só uma vez no ano. Aí, quer saber, eu vou botar um... Aliás, falei sua idade, tudo bem? Tudo bem. Ah, tá. Então, eu tenho o maior orgulho, o orgulho de fazer 46 anos esse ano já, em breve. Vestindo 36. Vestindo 36. Ela é magra. Tô um pouquinho de barriga aqui, mas a gente desfaça. Eu adoro. Bom, agora será a minha vingança. Porque eu fui lá no seu canal, as pessoas falaram... Ai, pegou muito pesado com você, porque não sei o quê. Agora eu vou pegar pesado aqui também, gente. Está no ar, pra quem você tira a peruca. E tem marido que está aqui, que escolheu os nomes. Você tem ideia de que nomes estão ali? Não sei o que tá ali de baixo. Eu também não sei. Mas eu tô disposto a falar. Eu tô disposto a falar. Então tá. São afetos e desafetos. Alguns temas que você concorda ou não concorda. E a gente vai saber agora. E aqui temos a bancada do Jornal Nacional. Só que toda tomada de perucas. Eu amei isso aqui, cara. Eu quero fazer um quadro de perucas na minha mesa. Perucas na mesa. Perucas na mesa, exatamente. Gostei. Mas também tem muita peruca aqui, né? Tem. São sete perucas e ainda tem mais uma que eu vou comprar, que não ficou pronta ainda. Bom, deixa eu ver aqui, gente. Porque você não pode ver, mas eu já posso. Vamos ver se eu começo por esse. Esse nome é polêmico, hein? Hein? Esse nome aqui, não sei. Será que eu começo por esse? Vamos do início? Como diria o cortejador, vamos por partes? Vou ser processado com alguma coisa aqui? Eu acho que essa aqui tem mania de processar as pessoas. Então cuidado que você vai falar desse aqui. Tá bom. Ah, mas esse aqui é tranquilo. É? É. Então vamos. Vamos lá. Eu quero saber se você tira ou não tira o chapéu pra esse aqui, ó. Não pode falar o nome. Só disse tira ou não tira. Cara, não tiro. Não tira? Não tira. Nossa, eu jurava que você ia tirar. Não, não tiro. Tá, então vamos nessa daqui. Vamos começar do início. A segunda ele já não tirou. Olha lá. Não tiro. Mentira! Meu Deus, só tem desafeto aqui. Não são desafetos, porque eu nem conheço as pessoas pessoalmente. Mas eu não tiro. Vamos lá. Essa daqui... Essa aqui não é uma pessoa, é uma entidade. Tiro. Tiro. Tira. Bom, se tira, vai ter que falar por que tira. Ele tira a peruca para a Dia TV. Por que que você tira a peruca? Ah, eu tiro porque eu tive um prazer imenso de participar de um reality ao qual eu fui selecionado. Teve 3 mil, 5 mil inscrições, sei lá. Eu fiquei até um pedacinho do quarto episódio. É uma honra enorme ter vivido, vivenciado aquilo e saber que aquilo existe. É uma empresa que abriga produtores de conteúdo tão diversos. É travesti, é gente preta, é gente gorda. E eu acho que é isso, sabe? Deve ser muito maravilhoso trabalhar lá. No sentido de você trabalhar misturado com diversas pessoas. E o reality foi incrível. Eu amei participar do reality. Eu estava torcendo por você. Eu também estava querendo muito chegar mais na frente. Mas eu também estou muito feliz com o resultado, sabe? Eu achei que o Luan arrasou, venceu. Então eu tiro. Eu acho que foi um momento muito marcante. Eu saí na rua e as pessoas disseram assim. Ei, eu te vi no reality da Dia. Tu não é o cara da Dia? Isso é muito legal. Eu achei incrível. Isso é legal porque eles têm um alcance muito bacana. E o que eu gosto da DiaTV, que eu já fui lá participar de podcast com os meninos do Diva. Sim. A infraestrutura deles. É sensacional. Que não fica devendo nada a nenhuma emissora de televisão. Eu também tiro pra eles a peruca. O Rafael, né? Maravilhoso. Bom, vamos nessa daqui. Ah, esse aqui... Vamos lá. Não tiro. Nossa, mas ele só... Não vai tirar nenhuma. Só uma. Sou uma pessoa amargurada. Meu Deus. Vamos lá. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui a gente acabou de falar desse assunto. Eu tiro. Tiro muito. Então vai falar porque tira. Porque ele tira a peruca para a parada LGBT+. Por que você tira? Eu tiro porque eu tenho uma relação ótima com a ONG. A gente trabalha juntos há muitos anos. Eu produzindo meu conteúdo. Ele sempre me convidando para tudo. Eu acho que é o momento que a gente precisa de celebrar. Como eu disse. A gente passa o ano inteiro militando. Está na rua. Está no protesto. A gente precisa de um momento que é de festejar. E a parada é um momento de festejo. É isso, gente. Eu acho que a parada é um momento para celebrar. Para curtir. Para beijar na boca. Para aproveitar o ano inteiro de trabalho que a gente teve. Vem fazendo nas redes sociais. Vem fazendo no congresso. Então eu amo a parada. Eu me sinto bem na parada. E eu sou acolhido na parada. Então eu tiro porque eu acho que o trabalho da ONG é um trabalho impecável. De arte, de cultura, de literatura, de TV. De pesquisa. Eu acho que é muito completo. Quem não conhece, a parada não é só feita num dia, num domingo. Tem a Feira da Diversidade. Tem diversos eventos culturais a semana inteira. Tem um prêmio no fim do ano. Tem o encontro das ONGs. São muitos eventos o ano inteiro que a ONG promove. Eu acho que vocês precisam dar uma olhadinha. E vocês vão curtir muito. Eu acho maravilhoso. Quer dizer, eu nunca fui. Mas vai ser a minha primeira esse ano. Vamos lá. Olha, nome polêmico. E é até alguém que eu conheço, viu? Eu tiro. Polêmico. Que susto. Achei que ele não ia tirar a peruca pra ela, gente. Ele tira a peruca para Marlene Matos. Por que que você tira pra Marlene? Eu tiro porque eu acho que a Marlene é um gênio, antes de tudo. Eu acho que ela é um gênio da TV. Ela é um gênio da produção. Ela tá na TV. Tá fazendo produção há muitos anos. Quem sou eu pra dizer que aquilo é certo, aquilo é errado? Eu acho um erro enorme de a gente acreditar. Mas agora eu soube que você tá tendo... Você tá assim com a Xuxa agora. Sim. Se a Xuxa fala com você no WhatsApp. Não, imagina. Jamais. Mas agora tirando... Jamais. Agora tirando... Me mandou uma DM uma vez. Mas não fala comigo no WhatsApp. Ah, é? Não? Não. Mas agora... Quem me dera. Eu amo as duas. Eu também. Só que eu acho uma bobagem a gente achar que uma pessoa que é ultra talentosa, que tem 40, 50 anos de carreira, que não tem ninguém por trás dela trabalhando dia e noite pra fazer aquilo também acontecer. Você acha que a Hebe foi a Hebe sozinha? Que o Fausto Silva foi o Fausto Silva sozinho? Que o Luciano Huck é o Luciano Huck sozinho? Gente, tem sempre uma pessoa ali por trás trabalhando a madrugada inteira pra aquela pessoa de dia estar brilhando. Não significa que ela não tenha talento. Ela tem muito talento. Mas pro talento dela aparecer, ela precisa de ter oportunidade, bons roteiros, bons programas, bons projetos. E eu acho que a Marlene é uma... Ela é uma grande criadora de projetos. Demais. Grande criadora de projetos. E olha, no documentário da Xuxa, a Xuxa assume que foi conivente em algumas coisas e assumiu 50% da culpa. Tem 50% de culpa ali, 50%... Quer dizer, falta também um pouco nas pessoas uma interpretação de texto e de fala que a Xuxa assume também que errou em alguns momentos. Que o erro não foi só da Marlene e que a culpa toda não foi só da Marlene. E a Marlene segurar um programa de maior audiência numa época muito machista da televisão, dirigido apenas por homens da televisão, os donos de emissoras, homens. Quer dizer, é um meio muito machista e era até então, né? E eu acho que não é fácil ser Marlene, assim. Eu estive com ela recentemente jantando juntos. Fui no aniversário dela também, no bar do Nelson. Eu disse, Marlene, eu tava tremendo. Vamos tirar uma foto? Ela disse, eu odeio foto. E aí deu um silêncio de três segundos que eu tive vontade de entrar debaixo da mesa. Mas com você eu tiro. Ai, adorei! Você vai entrar na Fazenda, né? Deus me livre, você tá louco. Por que você foi jantar com a Marlene? A entrevista hoje aqui é com você. Vamos lá. Você vai entrar na Fazenda. Eu quero esse furo no meu canal. Não, não tem Fazenda. Eu quero dar primeiro que todo mundo. Olha, se eu descobri que tu tá me enganando... Você quer dar o meu furo? Como assim? Não, eu quero usar o seu furo. Você quer dar o furo que você vai entrar na... Por que você foi jantar com a Marlene? Vou mudar aqui. Eu sou o dono desse programa agora. Por que você foi jantar com a Marlene? Na verdade, eu encontrei com ela no restaurante. A gente não foi juntos. Ah! Mas aí, depois, no aniversário dela, no restaurante do lado, a gente jantou. Se eu te pegar na Fazenda... Não, não vai ter. Tenho certeza. Não vai ter, não. Marlene, eu quero entrar na Fazenda, tá, amor? Se você estiver vendo isso aqui, eu estou à sua disposição, ó. Aqui, ó. Um tema polêmico. Tiro, tiro muito a peruca. O que que é? Madonna. Ah, tá. Sabe o que eu entendi? Maconha. Tiro a peruca também pra maconha, não tem problema. Bom, você tira? Tiro, tiro sim. Ele tira a peruca para Madonna. Sempre, há 40 anos eu tiro. Bom, é óbvio e evidente que você tira, e os motivos são óbvios, e você pode falar por quê. Óbvio, Madonna, ela chega no momento da vida dela, que todos nós queremos chegar, é envelhecer com vitalidade, com vontade. Uma coisa maravilhosa que ela fala que é, sabe por que eu incomodo? Porque eu permaneci viva. É que todo mundo morreu, David Bowie morreu, Prince morreu, todo mundo partiu. E isso é absolutamente aceitável, porque essas pessoas tiveram o seu ápice e foram embora. Madonna tá viva. Madonna permanece, e ela tá viva produzindo, fazendo. Quando é um homem, como por exemplo, Mick Jagger. Mick Jagger fechou até não sei que idade, enfim, absolutamente aceitável. Madonna, porque a Madonna não podia fazer, é criticada, porque tava com cinta-liga, porque tava com os peitos de fora. Isso incomoda. Sobreviver. E é a história de nós LGBTs. A gente incomoda quando a gente sobrevive. Porque quando a travesti morre com 37 anos, morreu, vira estatística, é número, some. Quando a gente passa disso, quando a gente tem 40, 50 anos e continua fazendo, atuando, aí a gente incomoda. Então, sim, eu tiro a peruca pra Madonna sempre. Também é a minha diva, né? A diva da minha vida. E pela importância que ela tem dentro da... de apoiar numa época em que ninguém abraçava a causa LGBT, na época que o Pink Money não era... não tava em alta, quer dizer, não existia essa. Muito pelo contrário, você perdia patrocínio. Ela perdeu vários patrocinadores grandes, nos shows, nas turnês dela, por apoiar as causas LGBTs. Não foi você que levou um hate de uma mona horrorosa? Porque você falou que não gostava da Madonna? Eu não... Veja bem, eu vou repetir mais uma vez. Eu vi, você não disse que odiava a Madonna. É, não, eu não odeio. Você só disse que não consome a música dela. Você não é fã. Exato, não sou fã, não gosto. Ué, tá tudo bem. E não acho... Assim, algumas performances dela, eu acho exagerada, ok. Não é porque ela tá velha, não é por isso. Já desde quando ela era jovem, enfim. Você não é obrigado a ser fã. Imagina. Eu acho que não é porque você é viado que você tem que ser fã da Madonna. Agora, eu reconheço o tamanho da Madonna dentro do... E a importância do que ela fez. Lógico. Óbvio. De destinar cachês dela pra apoiar, enfim. Mas teve uma mona que ligou ao vivo no meu programa, querendo me doutrinar... Coitado. Me obrigar a gostar da Madonna. Como assim você não gosta? Aí eu já acho estranho. Já acho uma ditadura você perguntar como assim. Aí imagina. Gente, eu não gosto. Tudo bem não gostar. Sabe, eu sou fã de várias pessoas que as pessoas não gostam. Eu não vou perguntar por que você não gosta. O problema é seu. Enfim, não gosto da música, não consumo a música, mas eu reconheço a importância dela. Mas gosto e pronto. Não gosto. É muito bom. Tudo bem. Bom, aqui temos uns nomes que você não tirou a peruca. E vamos começar por essa daqui, que eu acho que é a mais leve. Bom, agora eu já não sei mais o que você tirou ou não tirou. Mas essa você não tirou a peruca e ele vai falar por que ele não tira a peruca para Jojô Todinho. É, eu acho que Jojô Todinho se apresentou pra mídia. Eu gosto dela. Eu gosto. Se apresentou pra mídia como uma grande aliada das causas LGBTs. Veio com música X, música Y. Só X e Y, né, gente? Só tem essas duas músicas. Depois ela virou uma celebridade não sei de quê, não sei por que que se deu esse espaço. E ela cada vez mais se aproxima de um espectro político que é danoso pra nossa comunidade. A gente vê as últimas notícias aí da Jojô. E também eu fiquei um pouco muito chateado na época que o Lucas Souza estava na Fazenda com o reality que ela ganhou. E ele foi obrigado a sair porque ele foi tirado do armário durante o programa dentro e fora da casa. Isso foi deprimente. Foi uma coisa horrorosa. Estava lá dentro. Não podia se defender. A pessoa vinha a público dizer que achou conversas de telefone e tal. Enfim, eu só acho que é um discurso, o tempo todo, um discurso agressivo, ofensivo, um discurso ameaçador para pessoas que são da comunidade. O Joma, que é aquele pastor bicha, que teve que fazer um boletim de ocorrência, tudo. Um monte de gente assim que passou por esse aperto das coisas que a Jojô fala. Então eu não tiro a peruca pra Jojô. E eu não acho que ela seja malhada. Tem um vídeo do meu canal lá explicando porquê. Vão lá, assistam. É um vídeo enorme. Tá bombando. Então você acha que ela fez Pink Money? Ela acha que sempre, né? Desde sempre. É. Eu gosto dela. Eu acho que ela chegou num lugar muito bacana. Mas eu acho ela briguenta. Eu acho que ela é muito polêmica. Ele não tira a peruca, e vai falar por que não tira, para Carlinhos Maia. Não tiro, gente. Tem horas que eu não tiro também. O maior desserviço da comunidade é esse indivíduo. Eu tenho sérias restrições a tudo que ele faz, a tudo que ele fala. Não somente relacionado à comunidade, mas a todo o público dele. Quando ele diz que ele não faz conteúdo para gay, não faz conteúdo para LGBT. Ainda bem, tá, Carlinhos? A gente fica muito feliz que você tente desviar essa sua identidade da nossa mira, porque realmente ninguém tem interesse nenhum que você seja um membro da causa, enfim. Mas ele faz questão de dizer isso o tempo inteiro. E eu acho que todas as declarações que ele já fez, que refletem a homofobia estrutural, não serviram em nenhum momento de aprendizado para ele, porque é constantemente dando close errado. Esse moço não aprende, os closes dele são completamente errados o tempo inteiro. E aquela última de vender tigrinho, sei lá, aquelas coisas ilegais, dele dizer que ele não influencia ninguém, ele só postou lá, você influencia 40 milhões de pessoas na sua gente. Eu acho que é close errado atrás de close. eu não tenho como segurar a mão de um LGBT que escolhe deliberadamente, dá tanto close errado assim. Então, não tiram. É, tem uma coisa que eu não gosto nele, que é postar quando ele tá fazendo bem. Ah, me cansa. E eu acho que a internet, a internet virou muito isso. As pessoas vieram me cobrar, por exemplo, Rodrigo, você não vai fazer alguma coisa pelo Rio Grande do Sul? Eu e a minha família, sendo que eu tenho parentes no Rio Grande do Sul e tal, fizemos uma mobilização, juntamos um monte de coisa, de comida, de tal, e dinheiro, a gente doou o que deu pra doar, só que a gente não postou, e fica parecendo que não fez. É. Então, assim, porque pessoas como o Carlinhos Maia, que faz e posta, tipo, eu acho até, às vezes, humilhante fazer isso, e a internet gosta disso. Adora, claro. Sabe? Então, assim, quando você faz o bem e não posta, parece que você não fez, que foi o caso. Parece que você tem ficado numa satisfação constante, né? Constante, ó. Tô doando, tá? Olha, tô me aproveitando aqui da desgraça alheia, pra, no caso lá do Rio Grande do Sul, pra ganhar, não é a minha ideia essa, sabe? Então, enfim. Essa aqui foi, você tirou essa? Ah, essa você tirou, que foi a de ATV. Acho que é essa que você não tirou. É. E acho que você também não tirou, não, viu? E vou explicar também. O quadro nem é comigo, eu já tô tomando. Olha lá. Ele não tira a peruca para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Por quê? Eu não tiro por questões já ditas diversas vezes no meu canal. As pessoas vão lá, ah, mas para de falar dele. Não dá pra falar. Não dá pra parar de falar de alguém que apoiou o Bolsonaro nas primeiras eleições, que não apoiou ninguém, entre aspas, nas segundas eleições, que constantemente faz recusas, tá? Ou faz cara feia para os recursos e apoio do governo federal diante das catástrofes que o governo dele tá passando. A gente viu que isso é, parte dessa grande catástrofe é resultado de um desgoverno, de um desmando, de alterar leis ambientais, de não dar nenhum investimento para isso. Então, não tenho como segurar a mão desse LGBT. Não tenho como pensar em me tornar um aliado desse lado, porque a gente sabe que os interesses do Eduardo Leite não são interesses que dialogam com os interesses da comunidade LGBT, que é a PN+. Ainda que ele diga que o direito não é o direito de todos, não é. As pessoas não são todas iguais. As pessoas são seres individuais, as camadas, as populações, os recortes. E eu acho que Eduardo Leite não está nem aí para isso, sabe? Nunca pensou sobre isso. Acho que ele não sai do alto do privilégio dele e não sabe o que fazer com esse privilégio. Inclusive governar, que ele não sabe. O ponto alto para mim foi quando ele disse parem de doar porque vocês estão atrapalhando o comércio local. E você pensar no comércio... Você viu o que está acontecendo com o comércio lá, né? As pessoas que têm casa... Nesse momento, Eduardo... Elas quintuplicaram os valores da casa, o pessoal que tem mercado quintuplicou o valor do mercado. Uma garrafinha de água é R$10,00. Exato. É isso. Quer dizer, é um absurdo. Olha, eu gostaria, porque você é muito inteligente, eu amo ouvir você falar, eu gostaria de ter mais 10 perucas aqui para você tirar, não tirar. Agora, tem algum nome aqui que não estava aqui embaixo das perucas e você gostaria de falar? Por exemplo, você tira a peruca para a liberação da maconha? Tiro. Eu tiro. Eu acho que precisa Mas você é maconheiro? Não, eu não sou maconheiro. Eu também não. Eu também não. e também sou a favor da liberação e vou explicar porquê. Completamente a favor, gente. Maconha nem é droga, a meu ver. Todas as pesquisas demonstram que a maconha auxilia em diversos aspectos da vida. Os subprodutos da maconha quando são beneficiados. O óleo, a canábis. É, o óleo, a canábis. Enfim, atua em tratamentos de doenças crônicas, dores, depressão, entre outras coisas. Eu acho também que a maconha recreativa, tá? Você comprar aquela quantidade para você fumar em casa e pegar um barato. Eu acho que é fundamental ser liberado porque as pessoas têm direito a viver esse barato. As pessoas têm... O Drauzio Varello falou uma frase sensacional. Se droga fosse ruim, ninguém usava. Então ela é boa. A gente não está dizendo que ela faz bem o organismo, mas aquilo que se sente com ela é bom. E, gente, maconha não passa nem perto de drogas que são produzidas sinteticamente, que têm química. É uma planta, né? É uma planta, gente. Eu acho que as pessoas têm mesmo que viver esse barato. A luz do dia, sabe? Nos lugares abertos. Não vejo mal nenhum. Eu acho maravilhoso. Bom, escolhe uma cor de peruca para você colocar. Vamos colocar uma peruca? Eu vou escolher uma cor que eu amo, que é essa aqui, verde limão. Ai, peraí, calma. Fiquei... Calma, que deu uma equipa. Calma. Porque eu vou escolher uma, posso? Tá, vou escolher uma verde limão. Pronto. Eu vou escolher a vermelhinha para ficar a cara da Rita Lee. Pronto, pronto. E aí, para encerrar, a gente vai aqui de peruquinha, eu já quero agradecer você. Eu que agradeço. Eu quero dizer que para você eu tiro a minha peruca também. Também tiro para você. Teve uma época que eu não tirava, mas agora eu tiro a minha peruca para você, porque você está maravilhoso. Waters under the bridge. É. E agradecer de verdade, de coração, você me receber aqui na sua casa, no seu novo espaço de gravação, que eu amei. Mas você sabe o que eu acho muito legal dizer essa coisa? Ah, no passado eu não tirava. e agora tem tantos desafetos que eu tive e hoje são pessoas que são meus amigos? Vários. E eu acho que eu tenho muito orgulho de dizer isso, que há um tempo atrás eu era brigado com um monte de gente e eu não continuo brigado com essas pessoas. Eu consegui conversar com todas elas, resolver questões, passar a acreditar nelas, apoiar o trabalho delas, como apoia o seu trabalho, compartilha suas coisas, marco você em tudo. Fico lá, gente, chegou a 30 mil, aí eu comento, vamos chegar nessa plaquinha. E eu torço de coração mesmo. Pro filme vir logo também, né? É, eu tenho um pavor de hipocrisia, Rodrigo, eu tenho um pavor de hipocrisia. Eu nunca vou dizer pra uma pessoa que eu torço por ela, que eu gosto dela, se eu não gosto. Eu tenho um prazer enorme em dizer, se eu não gosto daquela pessoa, pra você enorme dizer, eu não gosto de você. Eu acho você desprezível. Eu tenho um prazer enorme em dizer isso. Então, por que que as pessoas vão ficar perdendo tempo delas elogiando ou apoiando alguém se elas não gostam dessa pessoa? Se você só tá na minha casa, se a gente só tá fazendo um programa junto, porque a gente se gosta, a gente tem uma conexão de certa forma. A gente conversa várias coisas que a gente chamar de conversar ainda. Sim, a gente tem um papo na frente dessa câmera. Não, a gente tem um papo de WhatsApp, a gente tem uma intimidade. É, a gente tem. E acho isso muito legal porque a peruca grudou no meu cílio que eu tô tentando tirar. A gente compartilha coisas que acontecem na internet. Tu viu, Mona? Tu sabe quem é essa daqui? Tu sabe quem foi esse aqui? A gente, ai, não sei. Então a gente... Não, e ele fica chocado com as coisas que as pessoas fazem comigo. Eu fico. Com os reacts. Eu fico. Rodrigo, toma alguma providência. Ele fica desesperado, gente. Eu fico, porque eu acho que a gente só tem uma vida pra passar a vida fazendo mal pros outros. Só tem uma. Então eu acho que a gente tem que aproveitar pra fazer coisas boas e melhores. Mas olha, eu aprendi que tem pessoas que merecem o nosso nada. Eu falei isso no começo, né? Antes de começar a gravar. Tem gente que merece o nosso nada. O que que é nada? É nada. É nada. Não tem nenhuma resposta, nem nada. Então é isso. Eu quero agradecer. Obrigado. Eu amei. Eu também amei. E eu quero voltar aqui mais vezes. Você vai voltar. Quero bater mais papo. E agora a gente vai... Eu volto com vocês lá do Senado. Ai, ai, que delícia. Gostaram? Vocês viram, gente? O Márcio é uma figuraça. Figuraça, figuraça. Me quarentona. Um beijo pra você. Obrigado mais uma vez você ter me recebido no seu cantinho, na sua casa, no seu novo estúdio, no seu novo espaço. Ficou uma graça. Ficou uma graça o novo espaço dele de gravar os vídeos. E ele merece todo o reconhecimento e sucesso que ele tá tendo porque ele realmente é um cara esforçado que veio, sabe, assim, de baixo mesmo com o sonho dele de botar o canal no ar. E eu sei como é isso. E eu sei quanto é difícil um começo e hoje ele tá aí recebendo essas coisas, sabe, todo esse reconhecimento como, por exemplo, o YouTube, 100 mil inscritos, a placa. Acho isso maravilhoso. Beijo, Márcio. Obrigado. Me chame mais vezes, tá? Gente, olha, o programa tá acabando, mas na segunda-feira eu volto, hein? Segunda-feira eu volto porque tem a segunda parte do Faria ou Não Faria. O meu amigo escolheu pra mim mais alguns nomes, eu não sei quantos, pro próximo programa. É, a gente vai fazer a segunda parte porque deu o que falar. Todo mundo amou. E eu recebi vários comentários dizendo, faz a segunda parte, faz parte dois e vamos fazer. Faria ou não faria? Gente, lembrando que tudo não passa de uma grande brincadeira. Entendeu? É só pra gente rir. É claro que nenhum deles me faria. Lógico, as pessoas... Teve gente querendo me ofender nos comentários dizendo assim, e você acha que algum deles te faria? Claro que não, gente. Até porque a maioria ali é hétero. é só pra gente brincar, pra zoar, pra dar risada. Entendeu? Não vamos nos levar tão a sério. Não é isso que as pessoas sempre falam pra mim? Por que quando é minha vez de zoar, de brincar, não pode? Não é não? Olha, espero vocês aqui no próximo programa. E a mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje é o seguinte, a vida é uma prática. Você é aquilo que você faz todos os dias. e olha, com essa história de gravar dois programas por semana, eu tenho aí uma média de quatro gravações a cada semana. Tô gravando todo dia. Moral da história, se a gente é aquilo que a gente faz todos os dias, eu sou o Rodrigo Apresentador. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira com mais um Rodrigo Show. Tchau! Tchau! Próxima estação Black Station Vila Magdalena Próxima estação 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 Se inscreva no canal.